Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... ...para ganhar, sempre com força total, a dia de casa para avalecer o mando da América e quem tem que mandar aqui dentro da independência tem que ser sempre para nós. Eu não estou sabendo de nada, fiquei surpresa agora cedo também, estava indo treinar, meu pai comprou o jornal, me mostrou, não tinha a mínima ideia disso, fiquei feliz, é claro, sendo elogiado, observado assim, mas quanto a isso não estou sabendo de nada ainda, como eu disse, a América me procurou, ninguém me procurou ainda. Fiquei sabendo da notícia agora cedo também, por jornal, meu pai falou que escutou no Itatiaia também, mas nada de mais assim, vamos ver o que vai dar isso aí, mas isso ajuda a gente um pouco, no lado pessoal, individual, e ajuda, é claro, para poder cada dia estar melhorando mais, e a concentração é claro que tem que ter para, nem de casa, fazer um bom jogo, ganhar a nossa torcida, e buscar a vitória e ajudar o América sobre isso. O importante é sempre estar entre os quartos, então é hora de desespero, perdemos um jogo, claro que ninguém gosta de perder, no campo bom, dá para jogar, nosso time não apresentou o melhor futebol, mas passou para a gente tranquilidade, falou que tentamos colocar a cabeça no lugar também, não tem tempo de ficar lamentando, que amanhã já tem o jogo de novo, na nossa casa, então, diante da nossa torcida, e, como eu disse, sempre passa para a gente também, que nosso time tem que jogar, principalmente, nem de cara, tem que ser ofensivo, jogar para a frente, buscar fazer os gols e a vitória, eu procuro me aperfeiçoar cada dia mais, escuto muito as pessoas falando comigo, tanto do lado bom, quanto do lado ruim, que falam que em alguns momentos tem falha nisso, tem muita qualidade daquilo, então, eu procuro sempre estar conversando comigo mesmo, com meu pai, com meus amigos, assim, procuro aperfeiçoar cada vez mais o treinamento, até quanto mais é um rachão, é um treinamento, querendo ou não, principalmente para mim, que estou começando agora, cada dia mais está aperfeiçoando algumas coisas, então, tem que colocar na minha cabeça também, né, um ano importante para mim, meu ano profissional, estou jogando direto, assim, então, não posso dar brecha também, claro que eu sempre quero jogar, então, tem que buscar, estar sempre no nível alto, então, é importante isso para mim também, e cada dia mais melhor, né. Todos os times que vieram jogar contra a gente, nosso time também, eles pensam do mesmo jeito, né, uma hora deles, não tem que estar pensando, não, eles estão buscando a liderança, também vão jogar para cima, a dificuldade, eu acho que com um time que está lá embaixo, é sempre, é um pouco maior, porque eles querem sair de lá de qualquer jeito, então, dificuldade sempre vai ter, mas nosso time tem que ser tranquilo, dedicado, tem que ter cabeça boa, igual nós estamos vindo, fazendo bons jogos, dedicado, com muitos gols, e nós tínhamos que ter que colocar nosso futebol, porque eles, do jeito que vierem, tem que passar por cima, e se Deus quiser, eles falem fora. A gente, quando pega aquelas folgas de 10 dias, é ruim, que vai, atrapalha um pouco a sequência nossa, o desgaste da gente, claro, dá para descansar um pouco, mas é importante sempre estar jogando, porque, como goiás, assim, a gente perde o jogo, a cabeça fica, a pessoa fica triste, e não tem tempo de lamentar, eu mesmo já tenho jogo de novo, já tenho que pensar no próximo jogo, acabou eu, já tenho que pensar no Guarani, e a sequência, assim, é boa para a gente, time também, que está bem fisicamente, então, isso ajuda, principalmente com dois jogos em casa, é bom, e temos que ganhar, né, temos que jogar, se a sequência mostra para a gente que tem que ir para o jogo, então é bom, e quando vier o descanso, vamos aproveitar isso também um pouco, principalmente, logo depois que perdemos o jogo lá para o Goiás, acho que todo mundo, não, não tem tempo de lamentar, porque agora são três jogos dentro de Minas, então, os três são importantes para a gente, ficando os dois dedicados, já somam seis pontos, já ajudam muito para subir na tabela, depois o Goa também, que principalmente o classe regional, ajuda muito também, então, essa sequência de jogos aí, buscando esses nove pontos aí, vai ajudar muito para a gente, se Deus quiser, consuma, sempre, conturando, levando o time na meta, buscar a liderança, é claro, ajudando bem nesses pontos aí da gente, vai ser um mundial nesse primeiro tempo.